Vamos nessa! A partir de agora a bola já vai rolar e a expectativa é de um bom jogo por aqui. Estamos aqui, eu, Gustavo Villani, com o Caio Ribeiro nos comentários para todas as emoções do jogo. É mais uma rodada do campeonato na sua tela. Dia de jogo importante, casa cheia, todo mundo ligado. E eu estou esperando uma grande partida, disputada, na bola. Acho que vem grandes emoções por aí. Escalado, confirmado o time da casa, de olho. O desenho tático do time é o 4-1-2-1-2, Caio. Um meio avançado e dois mais para as laterais. Villani, mais do que os números, mais do que esse 4-1-2-1-2, é importante que você marque sem a bola e que você se procure com a posse dela. Que seja um time criativo. Não é pebolim, todo mundo tem que se movimentar. Jogando fora de casa, está na tela. O esquema é o 4-3-3. Só três jogadores no meio campo, dois pontas abertos. A opinião é do Caio. Vão para cima, Villani, vão para ganhar. Vida dura para a marcação do adversário, hein? Esses pontas podem tanto partir para o fundo, como cortar para o meio e bater no gol. Apita o árbitro, bola rolando. Vamos nessa a partir de agora. Estou curioso para ver quem toma mais iniciativa. Toque errado. Devolve a bola. Teve falta. Arbitragem manda seguir. Vantagem. Vão se aproximando da área. Interceptado. Era bom o lance. Segue com a bola no ataque. Vamos para o jogo. Lei da vantagem. Teve falta. O árbitro preferiu seguir. Passes de qualidade. O time vai girando a bola de pé em pé. Vão descendo, ganhando o campo. Recupera a defesa esperta. O ataque está morto. Protege a bola. Tem opção de passe. Não vale, não vale, não vale. Impedimento marcado, mas por muito pouco. Agora sim. O árbitro retoma a falta. Mostra o amarelo. Bem aplicado. Ficou justo, Caio. Ficou sim, Vilani. Acertou na vantagem e no amarelo. Era para cartão. Pode avançar. Está na ponta. Salva o goleiro. Mano a mano. Ele chega antes na bola. Era perigosa. Desarme limpo. Para ficar com ela sem falta. Cara a cara para fazer. Gol! Para desafogar a galera. Sai o primeiro gol do jogo. 1 a 0. O gol começa com uma linda enfiada de bola, Vilani. E cara a cara encaixou um belo chute colocado para balançar a rede. Eu confirmo. Placar 1 a 0. O time toca bem a bola. Vai mantendo a posse. Dividida na bola. Gochilou. Que chance! Para o gol! Gol! Para abrir vantagem! São dois gols na frente! O Caio! Tem aquela máxima de que esse é o placar mais perigoso do futebol, Vilani. Eu discordo. 2 a 0 é vitória encaminhada. E E-Sport se informa. 2 a 0 no placar. Ele vai ganhando metros, vai ganhando campo. Boa bola, bola, bola para diminuir! Pega o goleiro sensacional! Que tempo de reação, Caio! Ele pega demais, Vilani. A bola veio de muito perto. E ele quase não teve tempo de reagir. Escanteio batido. Estava ligado para afastar o escanteio. Atenção! Bateu! Arcação alta, buscando o erro do adversário. Arbitragem a ponta indica mais um minuto de acréscimo. Está aí, o apito final do primeiro tempo. Intervalo de jogo. Daqui a pouco tem mais bola rolando. Caio, Caio. Ele pode até se recuperar, mas até aqui nada dá certo. Vilani. Autoriza o árbitro, a bola rola. Começa o segundo tempo. Vamos para os 45 minutos finais. Falta objetividade no ataque. A diferença é grande no placar tic-tac. O tempo passa. Bateu, é agora! Gol! Um saco de gol! São três de vantagem. Um saco de gol! Olha que pancada que ele acertou. Pouca chance para o goleiro defender. Ele pegou forte na bola. Sem chance de defesa. Está ficando feio. 3 a 0. Chegou uma boa desarmando. A bola sai pela lateral. Muda a posse de bola. Preciso. Intercepta o passe. O ataque vai se desenhando. Tem contra-ataque, quero ver. O contra-ataque avança. A bola não entra. Rápido. Rápido no contra-ataque, mas não sai o gol. Belo contra-ataque, Vilani. O time fez tudo certo. É o tipo de gol que não dá para perder. Segundo tempo. 15 minutos. Temos pelo menos mais 30 com bola rolando. Vem na batida. Defesa tranquila. Saiu a bola. É lateral. Sobe a placa. Teremos mudança. O time não abdica do jogo fora de casa, não. Tem mais posse de bola até aqui. E ter a bola significa tirar qualquer chance de reação do adversário. O placar é confortável e não deve mudar. Pois é, Caioba. Então, com a posse da bola, podem ir para cima. Ampliar o adversário. Não tem paz, amigo. A gente passa da metade do segundo tempo. São 25. Temos mais 20, pelo menos, para a bola rolar. Bem, consegue o desarme. Bola enfiada para correr. Salva o goleiro. Era perigosa. A bola é perigosa. Bateu por cima na área. Antecipou muito bem. Fez o corte. A bola é perigosa. Ligado. Corta o passe. Tomou o bloco do zagueiro. Interceptado o cruzamento. Sobre o travessão. Que bomba. Vamos para a substituição. Vem fôlego novo no time. Vamos para a substituição. Pega o goleiro. Pega o goleiro. E o goleiro fica com a bola. Parecia ter perigo. Ali veio o Mansa, no entanto. A chance era boa. De cara. Mas a finalização foi péssima. Está aí. O apito final. Derrota em casa. Nunca é legal no campeonato. Derrota dura. Placar elástico. Muitos erros defensivos. Um jogo para esquecer, Guga. Não era o dia deles. Gostei do que ele fez hoje, Caio. E você? Vilani, eu gostei do que vi hoje. E não falta motivo para sair de campo feliz. Vitória e gol marcado. Bela apresentação.